Transcrição e Legendas Pedro R. 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 E antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve cê joga fora e vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu E antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve cê joga fora e vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Ramel do Sá capricha no garoto E aí, e aí Marcelo Alçalão de amor Ensaiando Não tem como eu ajudar a metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora cê vai ter que escolher Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que eu Só quero que você seja feliz Com você e mim Quando dessa tarde vou dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Aí vai aceitar que é assim Com você e mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora cê vai ter que escolher Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que eu Só quero que você seja feliz Como você e mim Quando dessa tarde vou dormir Como você e mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Aí vai aceitar que é assim Como você e mim Como você e mim Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos E se tiver em outro que gostar dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que pague A sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos E se tiver em outro que gostar dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi perca de tempo É uma vez É humano É humano É humano É outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que pague A sua traição Rafael doçal Nem por um milhão Nem por um milhão Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Cendente ao me deu fama de boi Comprei casa e choval pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Nem levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insiste em chegar E a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar, a saudade mata Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Se nem tchau me deu fama de boi Comprei casa e chovão pro bebê Que eu sonhei tanto e tento mal Nem levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Se os boletos me insistem em chegar E a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de perna Nem que eu venha tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de perna Nem que eu venha tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se o vício não matar A saudade mata Se eu virar manguaça Pra aguentar essa decepção Se eu virar manguaça Vai me chamar de amor Você só me usou Você só me usou Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Você só me usou Você só me usou O que adianta me beijar na cama e me chamar de amor Você só me usou Você só me usou Você só me usou Vai no swing do vaqueiro papá Olha o solinho diferente pra tocar nos pôde dois Vão de mim, vem sem medo O que hoje vai tá bom Eu chamei a galera Eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau No sítio do vaqueiro Ninguém passa mal É cachaça e paredão É cachaça e paredão A novinha de biquíni Balançando por posão É cachaça e paredão É cachaça e paredão A novinha de biquíni Balançando E olha o sítio Olha o sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo bem E olha o sítio Olha o sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco Tá todo mundo bem Pode manter o grá Deixa eu mostrar Pode vir, vem sem medo O que hoje vai tá bom Eu chamei a galera Eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau O sítio do vaqueiro Ninguém passa mal É cachaça e paredão É cachaça e paredão A menina de biquíni balançando por posão É cachaça e paredão É cachaça e paredão As alvinha de biquíni balançando por posão Olha só ali diferenciado Acabou o sítio do vaqueiro Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se perde nem me diga não Cadê o que tinha que dar essa relação Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se perde nem me diga não Cadê o que tinha que dar essa relação Acabou Acabou E é dano que se recebe Então toma o que é teu Já foi, valeu Já foi, valeu E amanhã cê tem saudade E aí é problema teu Já foi, valeu Já foi E é dano que se recebe Então toma o que é teu Já foi, valeu Já foi, valeu E amanhã cê tem saudade E aí é pra me manter, já foi, valeu Para pra bom entender, dou minha palavra, vá Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se impede, nem me diga não Já deu o que tinha que dar, essa relação, vá Para bom entender, dou minha palavra, vá Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se impede, nem me diga não Já deu o que tinha que dar, essa relação, vá, que amou Acabou E é dando o que se recebe, então vamos que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu E amanhã sem desanado, e aí é problema seu Já foi, valeu, já foi E é dando o que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu E amanhã sem desanado, e aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu Olha o sorriso Olha o sorriso Ensaiar Só de olhar em teus olhos eu entendi O teu sorriso comeu, não sai daqui Não precisa nem falar pra eu perceber Pra eu perceber, porque está chorando assim Pode confiar em mim Vem aqui me abraçar Eu já sabia que era mais que uma amizade Por covardia minha Eu não me declarei ainda Esperei tanto tempo por um beijo seu Que bom que o seu coração conheço Quando eu for covardia minha Eu não me declarei ainda E já passou da hora pra ter te contado Que por você eu sempre fui apaixonado Não precisa nem falar pra eu perceber Pra eu perceber, porque está chorando assim Pode confiar em mim Vem aqui me abraçar Eu já sabia que era mais que uma amizade Por covardia minha Eu não me declarei ainda Esperei tanto tempo por um beijo seu Que bom que o seu coração correspondeu Por covardia minha Eu não me declarei ainda E já passou da hora pra ter te contado Que por você eu sempre fui apaixonado Vamos que eu venho apaixonado Mas se eu vos falar de amor É a pegada do banqueiro Mas se eu vos ouvir vou ensaiar Chora na pegada Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tô com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Vem parar de se enganar Vem parar de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Você é pegada do vaqueiro Marcelo Alves É o ensaio do vaqueiro Olha a pegada do vaqueiro Ensaiando Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Faz que é todo mundo Se você sempre tem Vai nunca ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório com o cachorro Com o neném Com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Atrasando os planos Do casório com o cachorro Do neném Com a cara dela Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Faz que é todo mundo Se você sempre tem E nunca fica junto Libera ela Você tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório com o cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório com o cachorro Do neném Com a cara dela Opa! Libera ela Ensaiando A gente tinha combinado Que já tava tudo errado Que não dava mais Marcamos um ponto Um final Mas o final É sempre igual Você me faz voltar Atrás Enche o perfume No meu corpo E um sorriso Que me deixa louco Com a intenção De provocar Como é que eu Largo Com a cara dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente faz amor Como se fosse o último perdido E a gente faz amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente faz amor Como se fosse o último perdido É de perfume No meu corpo E um sorriso Que me deixa louco A intenção E provocar Como é que eu Largo Dela Oh, caçom Vai chorar É de perfume No meu corpo E um sorriso Que me deixa louco Com a intenção De provocar Como é que eu Largo Dela E a gente fez amor Oh, amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, amor Como se fosse o último perdido E a gente fez amor Oh, amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Oh, amor Era pra terminar Quem disse Aravá Que ele É de perfume No meu corpo E um sorriso Que me deixa louco Com a intenção De provocar Como é que eu Largo Dela Não é que eu Não é que eu Não é que eu Não é que eu Já não irei Contra Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva e eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, sentar de volta antes de secar E você arrumou a mala só pra ter trabalho de se arrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala só pra ter trabalho de se arrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva e eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, sentar de volta antes de secar E você arrumou a mala só pra ter trabalho de se arrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala só pra ter trabalho de se arrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala só pra ter trabalho de se arrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala só pra ter trabalho de se arrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala só pra ter trabalho de se arrumar E era pra sempre, porque você já me esqueceu Então de repente, tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu, mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dor Só eu quem amei, só eu quem chorei Só eu quem bebi e você nem aê Só eu quem amei, só eu quem chorei Só eu quem bebi e você nem aê Olha a pisadinha no raqueiro Marcelo Azaleu Se era pra sempre, porque você já me esqueceu Então de repente, tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu, mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dor Só eu quem amei, só eu quem chorei Só eu quem sofri e você nem aê Só eu quem amei, só eu quem chorei Só eu quem bebi e você nem aê E você nem aê Amei sozinho e sofri por dor Sucesso a raqueira, acertei mais tentação Era morando do sertão, marca de calo na mão lá do intério Mas fui morar na cidade, procurar melhoras E encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor E o vaqueiro se apaixonou Pela morena da cidade, filha do doutor Eu sei que você curta o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor Era morando do sertão, marca de calo na mão lá do intério Pela morena da cidade, filha do doutor Eu sei que você curta o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor E o vaqueiro se apaixonou Pela morena da cidade, filha do doutor Eu sei que você curta o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor Aô, mercadorismo Você vai ser a pegada do vaqueiro, menino É o ensaio do vaqueiro Eu sei que você curta o nosso amor